Bom dia! Como foi um final de semana? Espero que todos estejam bem. Vamos começar a nossa semana dos exercícios, não terá matéria nova, a não ser sexta-feira. Sexta-feira passada a gente deu exercício de ciências, lembra? Então nessa sexta começa a matéria nova de ciências, já vai entrar para ele urinário, sistema urinário. Hoje minha rinite está tacadésima porque a umidade do ar, lembra que nós demos umidade do ar? Está altíssima, está quase 90% de umidade no ar, porque choveu muito, né? E a umidade do ar, ela, quanto mais úmido tiver o ar, mais proliferação de ácaro fica no ar que a gente respira, mofo. Olha, a rinite está brava. Quem é asmático também sente logo. Bom, então vamos lá. Eu vou corrigir com vocês os deveres de casa rapidamente, né? Porque tem que dar 11 minutos, por aí, até 12. Qualquer coisa eu faço outro vídeo. Vamos lá falar sobre os divisores que eu pedi para vocês, né? Acho os divisores de 3, 6 e 8. Como é que eu acho os divisores? Bom, vamos dividir até chegar no número, né? Porque eu quero os divisores de 3. Eu botei essa linha porque eu não posso escrever aqui em cima, senão vocês não veem. Botei essa linha e essa linha para escrever aqui dentro desse lado. divisores de 3. Vamos lá. Por que que eu só posso dividir até 3? Porque eu não posso dividir 3 dividido por 4, porque eu não vou achar que 4 é muito maior do que 3 e eu não posso dividir, né? Então vamos ver. Eu sei que o 0 não é divisor de nenhum número natural. Então eu já começo pelo 1. Mas se eu sei a regra, eu já sei que o 1 é divisor de 3. Por quê? Porque o 1 é divisor de todos os números. E eu já sei que o 3 é divisor também, por quê? Porque todos os números é divisor dele mesmo. Mas vamos ver aqui. 3 dividido por 1. 3 vezes 1, 3. 3 menos 3, nada. Deu o resto 0? Deu. Então 1 é divisor de 3. Vamos ver o 2. Vamos seguindo, né? 1 vezes 2, 2. 3 menos 2, 1. Deu o resto 0? Não. Então 2 não é divisor de 3. 1 vezes 3 dividido por 3. 1 vezes 3, 3. 3 menos 3, nada. Deu o resto 0? Deu. Então 3 é divisor de 3. Por que que eu tenho que parar no 3? Porque 3 não pode ser dividido por 4. Se eu boto o menor número, que é o 1, 0 vai dar 0. Vai dar o resto 3. 1 vezes 4, 4. Como é que eu vou fazer isso aqui? Tirar de 4, 3. Não tem como. Então acabou aqui os divisores de 3. Lembra que eu falei que o número que tem 2 divisores, a unidade e ele mesmo é um número primo? Nós vamos ver depois o que é isso. 3 é um número primo, só tem 2 divisores. Vamos ver agora os divisores de 6. 0 não é divisor de nada. O 1 a gente já sabe que vai ter que entrar ali, porque 1 divide todos os números. 6 dividido por 1. 6 vezes 1, 6. 6 menos 6, nada. Deu o resto 0, o 1 é. Vamos ver o 2. 3 vezes 2, 6. 6 menos 6, nada. Deu o resto 0? 2 é divisor de 6. 6 divididos por 3. 2 vezes 3, 6. 6, deu o resto 0? Deu, então, 3 também é divisor de 6. Vamos para o 4. 6 divididos por 4. 1 vezes 4, 4. 6 menos 4, 2. Deu o resto 0? Não. Então, 4 não é divisor. Vamos ver o 5. 1 vez 5, 5. 6 menos 5, 1. Deu o resto 0? Não. Então, 5 também não é divisor. 6 dividido por 6. 6 dividido por 6. 1 vez 6, 6. 6 menos 6, nada. Deu o resto 0? Sim. Então, 6 é divisor dele mesmo. Está aqui os divisores de 6, certo? Certo. Então, os divisores de 6. 1, 2, 3, 6. Todos esses números dividem em 6 e dá resto 0. Porque dá resto 0. Vamos ver os divisores de 8. 1. 0 não é divisor de ninguém. 1 é divisor de todo. Todos os números. 8 dividido por 1. 8 vezes 1, 8. 8 menos 1. Resto 0. 1 entra aqui. Vamos ver o 8. E eu apaguei aqui, né? 8 dividido por 2. 4 vezes 2, 8. Deu o resto 0? Uhum. 2 é divisor. Vamos ver o 3. 8 dividido por 3. 2 vezes 3, 6. 8 menos 6, 2. Deu o resto 0? Não. Então, o 3 não é divisor. Vou apagar aqui. Que matemática com confusão não dá para entender. Então, vamos dividir agora o 8 por 4. 3 não é divisor. 8 dividido por 4. 2 vezes 4, 8. 8 menos 8, nada. Deu o resto 0? Sim. Então, 4 é divisor de 8. 8 divididos por 5. Uma vez 5, 5. 8 menos 5, 3. Deu? Não. Então, não é divisor. 8 dividido por 6. Uma vez 6, 6. 8 menos 6, 2. Deu o resto 0? Não. Então, não é. Vamos agora para o 8 dividido por 7. 8 dividido por 7. Uma vez 7, 7. 8 menos 7, 1. Deu? Não. Então, 7 também não entra. Ele mesmo é claro que é. Uma vez 8, 8. 8 menos 8, nada. Então, 8 é divisor de 8. Pronto. Achamos os divisores. Ok? Então, isso aqui é só para vocês saberem como é que se acha um divisor, tá? Só que, poxa, mas e aí os números grandes? Tem regras. Quando o número é divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por... Mas a gente não vai dar tudo isso. Por quê? Porque no quinto ano, o que interessa a gente saber divisores é saber como acha, tá? E depois saber os divisores, porque nós vamos equiparar denominadores de fração. Tá? E aí, vocês vão ter que botar... Para fazer uma conta dessa, vocês vão ter que botar os denominadores iguais. Como é que eu faço denominadores iguais? É... Fatorando. E para agilizar, vocês vão ter que saber que número entra aqui. Nós vamos aprender daqui a pouco, tá? E é pelos divisores que vai mais rápido. São pelos divisores. Então, a gente vai aprender divisor por causa disso. Então, o que interessa para isso aqui... Quem está em curso vai dar divisor por 6, por 7, tá? Nós não. Nós não vamos dar. Nós vamos dar por 2, por 3, por 5 e por 10, porque 10 é muito fácil. Então, já vou botar logo 10, tá bom? Mas esses é que vão ser o nosso... A nossa preferência aí, tá? Vou voltar com outro vídeo, porque já tem quase 11 minutos. E aí, tá bom. E aí, tá bom. E aí, tá bom. E aí, tá bom.